Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Proteção para a mãe e para o bebê. Quando a gestante é vacinada, ela transfere os anticorpos para o filho que fica mais resistente. A imunização na gravidez pode evitar, por exemplo, a coqueluche, que é a quinta maior causa de morte em crianças. Vamos saber mais sobre a importância de se vacinar em uma nova reportagem da série produzida aqui pela TV NBR. A Maria Júlia não vê a hora de conhecer a irmãzinha Maria Clara. E por aqui, está tudo sendo preparado para a chegada da bebê. Eu sonhei muito. Você sonhou muito, né? É. Mas o principal cuidado para a chegada da Maria Clara começa ainda enquanto ela está na barriga da mamãe. Maíra, que faz acompanhamento da gravidez, conta que tomou todas as vacinas previstas no calendário da gestante. Na primeira consulta com o meu obstetra, ele já falou das vacinas, fez os exames de sangue, porque tem algumas que você tem que ver se você está imunizado, né? Eu já estava imunizado a hepatite B, mas tomei a outra que ele pediu que eu tomasse. E está tudo atualizado, tudo certinho. Durante a gravidez, a mulher deve tomar três vacinas contra a hepatite B, a gripe e a trípse bacteriana celular do tipo adulto, que previne difteria, tétano e coqueluche. Todas são oferecidas de graça nos postos de saúde. As orientações sobre as doses e quando tomar são passadas durante o pré-natal. Assim que o neném nasce, no período neonatal, ele herda da mãe a parte dos anticorpos que foram produzidos ao longo da vida da mãe, que é o que faz a defesa desse neném. Também com o médico, a futura mamãe tem que se informar sobre as vacinas que são proibidas durante a gestação. Durante a gestação não é recomendado o uso da vacina do HPV, da dengue e da varicela. As outras vacinas, por exemplo, a da febre amarela, vai depender muito do risco e benefício que a gente tem. Apesar das campanhas para que as gestantes se vacinem, no caso da gripe, a adesão foi menor do que a esperada para este ano. Na última campanha de influenza, nós conseguimos alcançar a cobertura dos 95%, com exceção de dois grupos importantíssimos, que são as crianças menores de 5 anos e as gestantes. Mostrando que é muito importante, a população tem que ficar alerta. A gente pode poupar mortes, pode poupar sequelas e é importante que toda a população vacine-se, não só pela sua proteção individual, como também pela proteção coletiva. Desse modo, o alerta é, vá até um posto de saúde e veja se está em dia com as vacinas. Isso significa proteção para a mãe e para o bebê. Foi o que fez Isabel, que está no sexto mês de gravidez. Com certeza, é importante para a minha saúde, para a saúde do bebê, né? Bruna conta que na gestação do Vitor, tomou todos os cuidados e o resultado disso é esse bebê sadio e feliz. Se a gente deixa faltar uma vacina para mim, ia afetar ele, querendo ou não. E eu, com tudo certinho, contribuiu bastante, porque ele é muito saudável, forte, nunca teve nada, nunca gripou. Eu acho muito importante, sempre manter as minhas e a dele em dia. Cuidar de crianças é uma atividade cheia de desafios. Um dele vem aos seis meses de idade, quando a amamentação exclusiva, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, abre espaço para a introdução de alimentos sólidos. Para ajudar nesta etapa, o Ministério da Saúde desenvolveu um guia. Em breve, o documento vai ganhar uma atualização com a ajuda da sociedade. Quer participar? Acompanhe a reportagem. Batata, cenoura, chuchu, ingredientes que na cozinha de Bruna se transformam em refeição para os pequenos. A nutricionista é especialista em crianças menores de dois anos e recomenda alimentação simples e saudável para formar o paladar de meninos e meninas. Estou formando um paladar da criança, então eu preciso de um paladar rico em verduras, em frutas, em vegetais, em folhagens. E a criança, ela começa os primeiros hábitos dela na introdução alimentar. Então, fomentar esses hábitos saudáveis desde o início é muito importante para você projetar um futuro de hábitos saudáveis. Bruna alerta que a alimentação nos dois primeiros anos de vida é decisiva para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Paula sabe bem disso. Ela é mãe de Sofia e Caleb, duas crianças cheias de energia e saúde. E quem vê assim os dois comendo verduras e frutas, não imagina que Paula, assim como muitas mães, enfrentou dificuldades quando teve que parar a amamentação e começar a introduzir alimentos no dia a dia dos filhos. Quando eu me deparei com a primeira papinha que eu tinha que fazer, eu falei, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Para ajudar pais e responsáveis a alimentar melhor as crianças, o Ministério da Saúde criou um guia. A publicação traz orientações sobre a amamentação, introdução alimentar e a nutrição de toda a família. E este ano será atualizada. E para melhorar o documento, o governo federal quer receber sugestões. A consulta pública fica aberta até o dia 25 de agosto. Então solicitamos a contribuição de todos, de todas, de todas as instituições. Quem puder, entre no site do Ministério e envie suas contribuições. O documento inicial, a versão inicial, está lá à disposição. Além de ajudar na rotina dos responsáveis, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos é um instrumento importante na orientação de políticas públicas para a alimentação dos pequenos. O MEC, o Ministério da Educação, vem discutindo conosco a melhoria da alimentação escolar a partir do novo Guia Alimentar. Ele também orientou as novas regras que a Unvisa está propondo na consulta pública para a rotulagem nutricional frontal. É mais fácil prevenirmos, evitar as complicações de saúde, do que depois conseguir tratar essa criança ou esse adulto obeso. Sabe qual mais eu gosto? Ainda mais. Eu gosto de couve. Quando a gente vê que nossos filhos comem verdura, nossos filhos comem fruta, isso é gratificante. E você quer participar da atualização desse Guia Alimentar? Então, não perca tempo. Basta visitar a sessão Consultas Públicas no site do Ministério da Saúde. O endereço aparece aí na sua tela. Quase 15 mil coletes à prova de balas resistentes até ao impacto de fuzis e capas sobressalentes serão comprados pelo Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro. A aquisição está prevista no plano estratégico do gabinete e será com dispensa de licitação devido à urgência. As propostas devem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Em outra ação, o Gabinete de Intervenção Federal anunciou o empenho de mais de R$ 7,7 milhões para comprar mais de um milhão de cartuchos de munições de diversos calibres para atender as polícias civil e militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O Gabinete de Intervenção Federal vai investir um total aproximado de R$ 500 milhões em fase interna de licitação. O objetivo das compras é reaparelhar e capacitar os órgãos de segurança. O material será utilizado em várias ações da polícia no Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Você volta a acompanhar a nossa edição das 20 horas. Uma boa noite para você e até mais tarde. Abertura